Música Dentre as diversas áreas da fonoaudiologia, a linguagem é uma das mais intrigantes e fascinantes. O conhecimento de suas bases teóricas, o desenvolvimento e a capacidade infinita que o cérebro tem nas mais minuciosas funções e ações. Propicia um mundo amplo e várias possibilidades na aquisição e reabilitação fonoaudiológica perante diversas patologias. As dificuldades de aprendizado, atraso de linguagem e desenvolvimento cognitivo levam os profissionais a buscarem informações cada vez mais atualizadas para proporcionar aos seus pacientes um atendimento de boa qualidade. Saber as bases teóricas, realizar uma avaliação adequada, são fundamentais para uma terapêutica eficaz. O Portal Educação oferece o curso de Linguagem, Teoria, Avaliação e Terapia, contribuindo para que você amplie seus conhecimentos e seja um profissional de destaque no mercado de trabalho. Por isso, não perca essa grande oportunidade. Inscreva-se agora mesmo. Acesse www.portaleducação.com.br